Eu amo Coimbra e hoje terminamos o dia aqui na zona Ribeirinha, junto da Praça da Portagem, com um pôr-do-sol aqui no Rio Mondego, junto do monumento aqui a Miguel Torga, como vamos poder ver, aqui está ele, sobre o Rio Mondego, onde podemos ler de todos os silícios, um apenas me foi grato sofrer 50 anos de seu sossego a ver correr sirenas as águas do Mondego. E aqui estamos, junto do Rio Mondego, com um pôr-do-sol às 6 da tarde. Se inscreve ao canal para continuares a explorar Coimbra comigo no TikTok com vídeos curtos e no YouTube com vídeos longos. E aí